Eline Martins Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave Vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Arrocha e chora Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Vem Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar eu sei que vai resolver Na cama Toma Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave Esse copo vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Tu 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 Legenda Adriana Zanotto